Música O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Ceará realizou o primeiro encontro de jornalistas de imagem do Ceará para comemorar um ano de existência do seu departamento de imagem e principalmente o dia nacional do repórter fotográfico celebrado no dia 2 de setembro como explicou a presidente do Sindicato dos Jornalistas O objetivo do encontro é reunir os profissionais que trabalham com a imagem aqui no Estado do Ceará que são os repórteres fotográficos, os repórteres cinematográficos, os ilustradores e diagramadores para a gente discutir qual é o futuro da profissão nesse mundo agora em que a informação é muito rápida e que a imagem representa muito dessa informação que a gente veicula no dia a dia O repórter fotográfico Asselbia de Silva, o diagramador João de Deus Girão, o repórter cinematográfico Idinho Pereira e o ilustrador Valber Benevides foram homenageados durante o evento por serem referência cada um em sua área O ilustrador do Correio do Povo e presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAG Celso Schreider e o diagramador do Diário do Comércio e presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, José Augusto Camargo ministraram a conferência que leva o mesmo nome do evento A Identidade do Jornalista de Imagem e o Futuro da Profissão Essas funções de jornalistas de imagem assumem, não só na sociedade, mas também no seio da profissão uma importância relativa Debater sobre essa atividade é fundamental Ou seja, não há dúvida que o jornalismo passa por mudanças radicais nessas últimas décadas e toda essa mudança, ou em grande parte a mudança, se deveu ao crescimento da imagem dentro do jornalismo Tendo compreender o que significa isso e valorizar os profissionais que trabalham com isso nos parece essencial O Ceará realizar esse debate, propiciar para os seus jornalistas esse debate significará que no encontro de imagem, o congresso de imagem que nós vamos fazer no Acre agora em novembro Teremos, certamente, pelo menos por parte do Ceará, uma contribuição rica, elaborada, complexa que vai ajudar os profissionais de imagem do Brasil a constituírem e reafirmarem a sua identidade Primeira coisa Segundo, inserirem-se de uma maneira mais protagonista dentro do jornalismo E finalmente, juntos, fazermos a defesa daquilo que me parece decisivo e essencial não só para a nossa profissão, mas para a sociedade brasileira, para a democracia brasileira que é a defesa do jornalismo Ou seja, nós identificamos que nesse momento o jornalismo é essencial para os relatos para a compreensão da história brasileira e um jornalismo de qualidade nos parece fundamental Portanto, inserir esse debate, o jornalismo de imagem dentro desse debate macro do jornalismo me pareceu muito acertado e, como eu disse, é um grande prazer sempre discutir e conversar sobre as coisas que a gente faz O primeiro dia de evento encerrou-se com a palestra Cobertura de risco em áreas de conflito e a saúde do jornalista Ministrada pelo repórter cinematográfico da Rede TV de Minas Gerais e psicólogo Arthur Lobato É uma sociedade violenta igual a nossa Nós, trabalhadores da imprensa, sofremos toda a violência que perpassa essa sociedade Seja nas coberturas, seja nas agressões e seja também em certos tipos de coberturas que, diferente do que vai ser apresentado, tem a cobertura de guerra Mas aqui nós também trabalhamos em coberturas de conflitos, de acidentes E nós queremos entender como que esse tipo de cobertura está influenciando a saúde mental e emocional dos trabalhadores Porque além da jornada excessiva de trabalho, dos baixos salários, da pressão, do deadline Nós estamos vendo que o tipo de cobertura que nós estamos vivenciando por estarmos numa sociedade violenta estão causando uma série de traumas nos trabalhadores que vão ao quadro de depressão, quadro de ansiedade, de estresse pós-traumático Porque muitas vezes, igual por exemplo, eu filmei uma vez um acidente em que morreram 15 trabalhadores, assim, na mesma hora Foi um acidente com uma carreta lá em Minas E os corpos estavam espalhados, todos retalhados pelo chão Aquilo foi uma comoção muito grande Então, quer dizer, eu até comentei Nossa, parece que nós estamos numa guerra E nós da imagem, principalmente Que é muito importante esse evento aqui Porque nós temos que resgatar a nossa função na sociedade Porque hoje nós vivemos uma sociedade que a gente pode dizer que é o triunfo da imagem Ou seja, nós temos o fenômeno do YouTube, das redes sociais Você vê que a mídia alternativa, ela está ocupando esse espaço através da imagem Então a imagem no mundo contemporâneo está cada vez mais valorizada Mas ao mesmo tempo, por nós portarmos um equipamento Nós somos os alvos mais fáceis Porque muitas vezes um repórter chega numa cobertura com papel e com a caneta Nós não, nós estamos com as câmaras, nós estamos com a iluminação Nós estamos realmente mais expostos Então o objetivo hoje é abrir esse debate Que o trabalhador entenda que ele tem que cuidar da sua saúde Reivindicando seus direitos, seus intervalos de folga E quando tiver uma cobertura que seja traumatizante Que ele tem um canal de válvula, uma válvula de escape Para que esse trauma não fique afeto assim a sua profissão Porque ao longo do tempo a pessoa pode cair num quadro depressivo E parar inclusive o trabalho E para que esse trauma não fique afeto assim a sua profissão Obrigado.